Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida existe um único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, Edward Paisnell, a besta de Jersey. Nascido em Jersey em 1925, não se tem muitas informações sobre Edward John Louis Paisnell em sua infância. Sabe-se que seu pai se chama Emil Paisnell, mas não foi possível localizar o nome da sua mãe. Em um livro sobre sua vida, há uma citação que diz que sua família teve origem na França e foi para a ilha de Jersey e sua mãe era adepta à magia. Algumas vezes literalmente citada como uma bruxa, seguidora de ciências ocultas, com uma relação muito próxima com a paranormalidade. Mas como Jersey era um local muito supersticioso, pode ser que isso tenha sido dito somente pela crueldade e outros atos bizarros causados por seu filho e itens encontrados de posse dele. No entanto, essa ligação da família Paisnell com a magia surge novamente gerações depois e nós vamos falar brevemente sobre isso ao longo da história. Os seus pais eram primos de primeiro grau, o que hoje em dia é considerado socialmente pelo menos incomum, mas na época era considerada uma forma de manter, de certo modo, a linhagem de uma família. E ele teve também três irmãos. O seu local de nascimento, Jersey, é um país situado em uma ilha no canal da Mancha entre a França e a Inglaterra, com uma área total de 116 quilômetros quadrados com menos de 100 mil habitantes. É uma ilha que durante a segunda guerra foi dominada pelo exército alemão e o Edward chegou a ser obrigado a prestar serviço para eles para não ser morto. Porém, nessa mesma época, ele chegou a ser preso, isso porque ele roubava comida e distribuía entre as famílias que conhecia que durante a guerra estavam famintas. Devido a esse crime, ele teria sido preso por pelo menos um mês. O seu pai também foi preso pelo exército alemão por receptação de itens roubados do exército. Na verdade, ele era agricultor e trocava o seu trigo por sacos de carvão que eram fornecidos por homens que, para fazer essa entrega, roubavam combustível do exército. Ele recebeu uma pena de 10 anos, mas foi deportado de Jersey e morreu de fome cumprindo a sua pena em uma prisão na Alemanha. Enquanto isso, o Edward, já adulto, teve um primeiro casamento com uma mulher que não tem o seu nome publicado, com quem ele teve uma filha chamada Terry. Não existe publicação sobre quanto tempo ele ficou casado e qual o motivo da separação, mas posteriormente, enquanto trabalhava como uma espécie de faz-tudo, pessoa responsável por pequenos consertos em um orfanato chamado La Preference, ele conheceu uma moça chamada Joanne, que dirigia esse orfanato junto com seus pais. Ela também já tinha se casado antes e tinha dois filhos. Alheio a isso, em 1957, teve-se início uma onda de crimes que veio abalar completamente a vida na ilha de Jersey, como era conhecida. Naquele ano, em uma determinada noite, uma enfermeira de 29 anos estava em um ponto de ônibus na área de Montlabé, tentando voltar para casa após o dia todo de trabalho, quando um homem com um casaco longo e usando um capuz se aproximou dela e a dominou, a levou para um local ermo, onde ele abusou sexualmente o dela e a abandonou por lá machucada. No ano seguinte, em 1958, em março, uma mulher de 20 anos que voltava para casa foi atacada também no ponto de ônibus próximo à paróquia de Trinity, dessa vez havia algo diferente no crime. A mulher foi dominada com uma corda no pescoço, antes de ser também arrastada para um campo e estuprada. Em julho daquele ano, houve mais um ataque, uma mulher de 31 anos novamente voltando para casa em um ponto de ônibus foi atacada da mesma maneira e naquele ano mais dois ataques exatamente iguais aconteceram em agosto contra uma menina de 15 anos e em outubro contra uma mulher de 28 anos, todos com as mesmas características. Um homem que usando um casaco e um capuz, dominava as mulheres com cordas, as arrastava para locais isolados e cometia os crimes de estupro. O que levou a polícia a compreender que todos eram cometidos pelo mesmo homem. Através de informações colhidas pelas vítimas, a polícia começou a traçar um perfil de quem seria o criminoso. Supostamente um homem com cerca de 40 anos, não muito alto, que tinha um sotaque irlandês e uma característica muito marcante que era que o homem tinha cheiro de mofo. Todos os ataques ocorreram em pontos onde nas proximidades haviam lugares para os crimes ocorrerem sem que fossem percebidos, o que indicava que era alguém que conhecia bem a localidade. Nesse ponto a polícia então já procurava a pessoa que ficou conhecida como a besta de Jersey. Iniciou-se uma caçada que ainda iria demorar alguns anos para ser solucionada. Paralelo a isso, o Edward e a Jones se casaram em 1959. Durante esse tempo ele continuava trabalhando no orfanato e todas as crianças gostavam muito dele. Ele sempre lhes dava doces e inclusive algumas vezes para trazer alegria para o lugar. No Natal, ele sempre se vestia de Papai Noel e presenteava as crianças menores que o chamavam de Tio Ted. Ele e a sua esposa também acolhiam órfãos em sua própria casa, que era uma extensão do orfanato praticamente. Eles eram conhecidos por serem muito ativos na comunidade local, pelo seu trabalho com essas crianças. Em contrapartida a esse trabalho muito bem visto por quem conhecia a família Penznell, não é muito definido por que nem quando isso teve início, mas Edward cultivava um fascínio acima do comum por Gilles Derret, um homem que serviu como comandante do exército real francês, de onde veio a sua família, e que lutou ao lado de Joana d'Arc contra os ingleses e os seus aliados durante a chamada Guerra dos Cem Anos, pelo qual foi nomeado Marechal da França. Porém, esse era apenas um lado da sua vida e personalidade, pois posteriormente ele ficou conhecido como um assassino confesso de crianças, as quais tinham partes oferecidas em rituais de magia, segundo ele, para evocar demônios. Uma história que é assunto para um outro episódio, mas é dito que esse homem foi uma grande inspiração, digamos assim, para Edward. Apesar de todos na vizinhança verem o casal como um exemplo de várias coisas boas e um exemplo de amor e que se davam muito bem, não era bem assim a história real. A Joana conta que desde o início do casamento, o Edward tinha um baixo desejo sexual, e posteriormente, conforme tentavam ter relações amorosas, Joana associou essa falta de desejo ao fato do Edward ser impotente, e isso causava nele certa irritação, o fazendo evitar muitos contatos sexuais com sua esposa. Mas apesar disso, depois de algum tempo, eles conseguiram ter um filho. A Joana também alega que com o passar do tempo, Edward manifestou uma mania de limpeza excessiva, onde vivia lavando as mãos e querendo ter certeza de que ele cheirava bem. Mas a essa altura, o casamento deles já não ia tão bem, chegando ao ponto de eles não dormirem juntos mais, e depois de um tempo, o Edward tinha construído um quarto a mais na casa, onde ele passou a dormir sozinho. E no seu quarto, ele acabou construindo uma sala secreta, onde deu início a estudos de ocultismo, assim como seu ídolo, Gilderret. E esse local, posteriormente, foi considerado um verdadeiro altar para demônios, onde acredita-se que ele sacrificaria pequenos animais como oferenda. Mas isso só foi descoberto muito tempo depois, quando ele foi investigado pelos seus crimes. Antes disso, ele era um homem sociável, gentil, carismático, e que ajudava a sua esposa a cuidar de crianças sem família ou sem um lar que os acolhesse. Mesmo essa relação com Joana de apenas morar na mesma casa, não era claro para quem os conhecia. Uma testemunha que viveu durante alguns anos no orfanato, conta que, em determinado tempo, a Joana passou a se tornar uma mulher irritada com tudo e com todos, passando a punir as crianças pelos menores erros que cometiam, batendo neles como punição completamente desproporcional. E ele acredita que isso já era reflexo dos problemas pessoais que ela enfrentava sem contar a ninguém. Essa mesma pessoa relata que durante algumas noites se sentia observado, tanto nos quartos quanto como se houvesse alguém olhando através do sótão do lugar, que ele também acredita que era já o Edward que passava horas observando as crianças sem ser percebido, por mais que ele não tenha em nenhum momento cometido algum crime contra eles. Em 1960, novos crimes assustadores ocorreram em Jersey. Uma mulher novamente foi atacada com o mesmo modus operandi dos crimes anteriores. Esse tipo de crime cessou, mas outros ataques ocorreram, só que dessa vez o alvo não eram mulheres e nem em pontos de ônibus. Eram crimes diferentes, feitos de modos diferentes. Alguém estava invadindo casas durante a madrugada, entrando em quartos onde crianças dormiam sozinhas, raptando e abusando dessas crianças. Em fevereiro daquele ano, um garoto de 12 anos foi simplesmente levado do seu quarto, quando ele acordou, ele já estava com uma corda no seu pescoço, em meio a um matagal sendo abusado sexualmente por alguém. Um mês depois, no início da madrugada, uma mulher que morava numa casa de dois andares, junto com sua filha de 14 anos, ouviu o telefone tocar no andar de baixo e desceu para atender, mas apenas desligaram a chamada. Ela voltou a dormir, até que uma hora depois, um barulho chamou a sua atenção na mesma sala onde ficava o telefone. Ela desceu para verificar o que era e se deparou com um homem que inicialmente exigiu dinheiro. Ela se assustou e, nesse momento, o homem amarrou suas mãos com uma corda e fugiu. A filha dela ouviu o barulho e desceu as escadas, a mãe pediu para ela não descer, com medo do homem ainda estar pela casa, mas ela desceu mesmo assim, a mulher conseguiu se desamarrar e quando ela conversou com sua filha, a menina chorando disse que tinha sido estuprada. No mês seguinte, ocorreram mais dois ataques, uma menina de 14 anos acordou em seu quarto, enquanto era observada por alguém, ela começou a gritar desesperadamente e o homem fugiu pela janela. Em julho daquele ano, um garoto de 8 anos também foi levado do seu quarto, atacado em um local escondido e deixado na porta de casa. Em 1961, mais três ataques ocorreram, um garoto de 12 anos, um de 11 anos, que acordou enquanto estava com uma corda em seu pescoço e também gritou, e o homem mais uma vez fugiu, e uma menina de 11 anos também atacada em seu quarto enquanto estava dormindo. Todos esses ataques contra crianças, além de cruéis e terríveis, ainda tinham um ponto bizarro, a descrição de quem era o criminoso. Um homem que cheirava mofo, com um casaco com espinhos em algumas partes, nas costas e nos braços, que usava uma espécie de peruca com o cabelo dela completamente desarrumado, e uma bizarra máscara perturbadora, disforme e que causava calafrios nas crianças, até mesmo antes dos ataques, enquanto percebiam que estavam sendo observadas. Com toda essa descrição, todos começaram a chamar o criminoso de Buggy Man, ou Bicho Papão. Com todos esses crimes ocorridos, e a polícia sem nenhuma pista de quem poderia ser o autor, as pessoas estavam perdendo a confiança nas autoridades, a mídia local também, estavam com medo de simplesmente dormirem em suas casas, principalmente as crianças, que mesmo passando a dormirem com os pais, passavam noites em claro, e acordavam amedrontadas com o menor barulho que acontecesse. A polícia continuava a investigar, mas sem muitas pistas de quem poderia ser a pessoa, afinal, quem cometeu crimes contra as mulheres, usava capuz, que não mostrava o seu rosto, e agora quem atacava as crianças, usava essa máscara perturbadora. Uma história digna de roteiro de filme de terror. Mas não era só a polícia que estava caçando o criminoso, a população também já estava em fúria, querendo quanto antes descobrir quem era para poder fazer justiça com as próprias mãos. O próprio Edward chegou a dizer publicamente a amigos que queria saber quem era o criminoso para poder castrá-lo. Porém, essa sede por justiça com as próprias mãos acabou dando errado, digamos assim, porque atingiu alguém que nada tinha a ver com a história. Na redondeza onde os crimes ocorreram, havia um homem considerado de vida excêntrica. Ele trabalhava como agricultor e também pescava, só que ele era sempre muito quieto, de poucos amigos, estava sempre desarrumado, ele era um tipo de pessoa que vivia a vida dele sem mexer com ninguém, mas como ele andava meio desarrumado e com a barba por fazer, e nunca conversava muito, era sempre muito quieto. Na região, considerado como um esquisito, ele foi considerado suspeito. A polícia foi avisada sobre ele, que também considerou que ele poderia ser o criminoso, afinal, ele era um homem que estava dentro da idade que possivelmente o criminoso teria, morava sozinho, o que poderia facilitar para que ele saísse nas madrugadas sem ser percebido, e como ele andava sempre desarrumado, provavelmente as suas roupas cheiravam a mofo. Ele foi levado para a delegacia, interrogado durante 14 exaustivas horas, e a polícia não conseguiu descobrir nada que o ligasse aos crimes. Com relação a ele, a polícia já tinha se resolvido, mas já haviam saído notícias de que ele tinha sido levado como suspeito, e quando ele voltou para casa, todos os vidros das suas janelas estavam quebrados, eles tinham sido apedrejados. Nos dias seguintes, as pessoas ainda duvidavam que ele não fosse o criminoso, então passaram a olhá-lo já com desdém, culpando-o, quando passavam perto dele, o xingavam, cuspiam nele, e faziam todo tipo de humilhação possível onde ele estivesse presente, como se ele tivesse que pagar por crimes que a polícia não tinha conseguido descobrir quem cometeu. A situação de repúdio a ele, vindo da população, chegou ao ponto de que um dia, ele saiu para trabalhar, e quando voltou, a sua casa tinha sido incendiada. E para que ele não fosse linchado pelas pessoas, ele teve que fugir, indo morar em uma outra ilha, entre Jersey e a França. Porém, com ele morando em outra localidade, os crimes não pararam, e isso fez o povo perceber o erro que eles tinham cometido. De 62 a 64, mais quatro ataques ocorreram, iguais ocorreram às crianças anteriores. As vítimas tinham entre 9 e 16 anos, todos atacados pelo Bugman, um homem usando uma máscara perturbadora, com espinhos nas roupas, cheirando a mofo, que tinha sotaque irlandês. Em alguns ataques, ele falou sobre ter uma esposa, e sobre a morte da sua mãe, falava que tinha perdido isqueiros e cigarros, e que já tinha matado antes. Ou seja, o criminoso deixava pistas propositais, criando um perfil falso na mente das pessoas, sobre quem ele era, afastando assim, a procura por alguém que não tinha a ver com aquele homem. Depois desses ataques, durante dois anos, nenhum crime dessa forma foi cometido mais. Simplesmente, eles cessaram. Como se o Bugman, simplesmente, tivesse ido embora de Jersey, ou desistiu dos ataques, ou algo poderia ter acontecido com ele, que ninguém sabia o que. Mesmo assim, a polícia ainda continuava investigando todos os casos. O que, de certa forma, na época era bem difícil, tendo em vista que não tinha análise de DNA, tudo que eles tinham eram exames de digitais, e por mais que a polícia pedisse que os homens da região fossem à delegacia para fazer o teste de digitais, provando que não eram um criminoso, esse teste não era obrigatório, então poucos compareciam. Depois desse período de dois anos, em 66, algo estranho aconteceu. A polícia recebeu uma carta, supostamente do criminoso, dizendo que eles estavam perdendo seu tempo em tentar descobrir quem ele era, que eles não iriam conseguir, se ele mesmo não os ajudasse com pistas, que ele disse que passaria a deixar para a polícia, como um desafio. Ainda diz que cometeria mais ataques naquele ano, até setembro, onde faria de tudo para ver se a polícia conseguiria pegá-lo. E de fato, uma menina de 15 anos foi atacada com o mesmo modus operandi, porém dessa vez o criminoso deixou duas marcas, dois arranhões paralelos no corpo da menina, no tronco dela. Por mais quatro anos, os crimes cessaram novamente, até que em 1970, em agosto, um garoto de 13 anos foi atacado novamente, do mesmo modo, e também haviam dois arranhões deixados no seu corpo, da mesma forma que a menina quatro anos antes. O garoto descreveu o criminoso com as mesmas exatas características do Boogman. Durante mais um ano, as investigações continuavam e ninguém era preso por esses crimes. O ataque das crianças já completava 10 anos, fora o ataque das mulheres socorridos anos antes, e ninguém conseguia descobrir quem era a besta de Jersey e o Boogman. Enquanto tudo isso acontecia, o Edward seguia sua vida acima de qualquer suspeita, porém, ele não imaginava que seria traído pela sua própria mente. Em 17 de julho de 1971, policiais faziam sua ronda rotineira por St. Helier, porém, por volta das 15 para meia-noite, notaram que um carro passou por eles em alta velocidade e não parou no sinal vermelho. A polícia percebeu e começou a segui-lo. O motorista, então, começou a dirigir com mais velocidade, ultrapassou em locais proibidos, dirigiu no lado errado da estrada e até percorreu trilhas em alta velocidade na tentativa de se afastar da polícia, além de passar por um bloqueio policial em alta velocidade. Até que, em determinado momento, o carro perdeu o controle e ele se chocou com uma cerca. Mesmo assim, o homem saiu do carro, tentou fugir correndo, porém, foi pego pelos policiais. Até aquele momento, os policiais suspeitavam que era apenas um carro roubado ou alguém dirigindo bêbado, mas ao levá-lo para a delegacia, eles perceberam o que estava diante deles. Um homem com um casaco que cheirava mofo, com espinhos, que eram, na verdade, pregos espalhados em algumas partes das suas roupas, nos pulsos, nos seus bolsos, havia uma lanterna com parte dela coberta com fita para que ela emitisse apenas um fino rastro de luz, fita adesiva, uma boina, maços de cigarros vazios, uma peruca preta desarrumada e uma máscara. Eles estavam de frente ao Bugman. O seu nome era Edward Paisnell. Algumas matérias chegam a citar que esses itens estavam na verdade no seu carro e por isso ele fugiu, porque como ele estava com tudo isso, ele achou que se ele parasse ao lado da polícia, no sinal, eles poderiam suspeitar dele, porque na sua mente ele sabia quem era e o que ele tinha cometido até ali nos últimos 14 anos. Quando questionado por que ele carregava aqueles itens, ele primeiro disse que estava indo para uma orgia onde ele usaria aquilo como fetiche. Os pregos eram para caso alguém o atacasse por aí e a máscara e a peruca ele disse que faziam parte de uma sociedade secreta a qual ele pertencia. Que essa sociedade fazia um culto a demônios e que isso poderia ser provado na sua casa. De fato, quando a polícia foi checar essa informação, descobriu no quarto onde ele dormia um altar considerado pelos policiais como satânico. com símbolos, facas, cálices, potes, todos decorados de forma que para a polícia parecia algo feito por alguém que mexia com bruxaria ou magia negra. Lá também haviam outras perucas, uma câmera e fotos de várias casas de diversas regiões da redondeza. Além de no chão terem marcas de sapato que eram iguais às encontradas no quarto de algumas crianças atacadas. Edward acabou sendo acusado de pelo menos 13 crimes incluindo estupro, agressão e sodomia contra pelo menos seis vítimas. Ele nunca explicou o que o motivou a sair e cometer esses ataques terríveis. Quando questionado ele dava respostas evasivas e começava a falar de maldições e de magia negra ou simplesmente se recusava a responder qualquer pergunta sobre isso. Acredita-se que ele tenha tentado copiar os crimes de Gilderar atacando crianças escondido mas parando antes de cometer assassinatos. A sua esposa Joanne disse que nunca desconfiou que ele seria o criminoso mesmo quando ele chegava tarde em casa porque como eles quase não se falavam mais ela não entrava muito em detalhes sobre a vida dele. Em 29 de novembro de 71 ele foi considerado culpado e duas semanas depois foi condenado a 30 anos de prisão e levado para a prisão em Winchester. Na prisão ele era conhecido inicialmente por ser um bruxo e de fato dizem que quem o provocava ou irritava acabava sendo amaldiçoado e sofria consequências disso. Prisioneiros alegam que ele tinha realmente algo muito ruim que dominava e que podia atacar aos outros. Na prisão ele recebeu apenas uma visitante a sua filha do seu primeiro casamento a Terry Paisdell que também se dizia abertamente bruxa assim como seu pai e criou-se essa história de que a mãe dele era uma bruxa ele era um bruxo e a sua filha também tornou-se uma bruxa. Ele recorreu da sua condenação em setembro de 72 mas o seu recurso não teve êxito ele voltou para a prisão para cumprir a sua sentença. Ele foi libertado em 1991 depois de ser considerado um prisioneiro com bom comportamento modelo e retornou para Jersey mas as pessoas não esqueceram o que ele fez. Ele acabou sendo perseguido e teve que fugir para uma outra ilha na costa sul da Inglaterra onde morreu de um ataque cardíaco em 1994 toda a sua história foi contada em um livro que a sua esposa Joan escreveu contando detalhes da sua vida porém eu não encontrei esse livro no Brasil apenas à venda no exterior existem outros livros sobre ele e um filme chamado A Besta que é baseado levemente na história dele apesar de ser uma história completamente diferente Edward John Lewis Pesnell subjugou amordaçou amarrou raptou abusou sexualmente e ainda bateu em diversas vítimas mulheres e crianças Edward Pesnell A Besta de Jersey ou o Boogeyman era uma das pessoas com mentes diabólicas Música 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 Legenda Adriana Zanotto